Os destroços indiciam a violência da queda. Este sábado, um canadero de combate ao incêndio na Serra do Jerez despenhou-se perto da barragem do Alto do Lindoso, do lado de Espanha. O governo português ordenou a abertura de um inquérito ao acidente. Com as causas ainda por apurar, sabe-se que ocorreu pouco tempo depois do abastecimento de água, quando a aeronave se preparava para descarregar sobre as chamas. Ambas as vítimas iam a bordo. O piloto português morreu no acidente. O copiloto espanhol ficou gravemente ferido. Já tive a ocasião de apresentar as minhas condolências, meus sentimentos ao filho do piloto Henrique, filho do piloto Jorge Jardim, que faleceu em circunstâncias dramáticas, no fundo ao serviço da comunidade. Também acabei de falar com o David, filho do piloto espanhol Massimiliano, que felizmente parece estar fora de perigo. Na Serra do Jerês, a nebulosidade e a inclinação do terreno são dois dos maiores obstáculos às operações dos bombeiros.